Você vai revelar pra ele agora, mas antes de você revelar, eu também tenho uma história, pra exceção, de um marido que tem um segredo pra sua esposa que é arrasador. Vamos receber aqui o Nélio. Pode entrar, Nélio. Bom dia, Nélio. Muito prazer em conhecê-lo. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Senta aqui, Nélio. Por favor. Com licença. Nélio, você é casado há quanto tempo com a Sueli? Dez anos. Dez anos. Isso. É verdade que você vai revelar pra ela? É verdade. Você sabe que é terrível. Com certeza. A tua mulher não vai gostar nada do que ela vai ouvir. Não vai, mas é aquela coisa. Tem coisa que a gente vai levando há anos, há anos, muito tempo, e uma hora você acaba cansando. Você tem filhos? Não, não tenho. Mas tá há dez anos com ela? Dez anos a gente ama. Vamos receber, com muito carinho, com muito respeito, a Sueli. Pode entrar, Sueli. Bom dia, Sueli. Muito prazer em conhecê-la, Sueli. Senta aqui, aqui nesse oportuno, por favor. Nesse banco, Sueli. Sueli, teu marido procurou o programa pra fazer uma revelação pra ti. Ele disse que tem um segredo pra você. Ele tem um segredo pra você. Você tem ideia qual é o segredo? Não. Nem passe pela sua cabeça. Uma coisa eu te garanto. Te prepara que a bucha é grande. Não é nada fácil tu ouvir uma esposa revelar. Você não pede pra tua mulher vir aqui? Tá aqui, ela. Com certeza. É, aqui no programa é complicado. É, porque uma decisão... Vai doer pra mim também. Vai doer muito, mas tem que tomar essa decisão. Que é pro nosso bem. Entre aspas. Pra mim, eu acho que vai ser pra melhor pra nós. Mas eu sei que você não vai gostar. Então você vai odiar o que eu vou fazer. Nossa, mas a gente se dá tão bem. Não, se dá tão bem. Não faço nem ideia do que seja. Se dá tão bem, mas tem coisas que... Não tá indo legal, entendeu? Tem coisas que tá fazendo muito mal. Então, acho que temos que... Ter essa definição, entendeu? Nossa, eu tô ficando preocupada, sinceramente. Porque a gente tá sempre junto. Praticamente 24 horas. A gente tá sempre lado a lado ali. Não sei. Eu não tenho um motivo pra você. É, só que o nosso pensamento, assim, tá junto é uma coisa. Pensamentos são outros. Porque, assim, a gente pensa. Eu penso. Então, tem pensamento que a gente não acaba nem revelando. Não acaba nem contando, não falando nada. Entendeu? Isso fica guardado pra mim. Isso é uma decisão que eu tomei dois meses atrás. Mas a gente é tão sincero com o outro. Tudo, você sabe tudo de mim. A gente tá sempre ali. Sim, concordo. Pela mente, assim, embaixo. Mas eu não tô entendendo. Mas tem coisa que não tá sendo legal. Tá me sufocando, não tá prejudicando. Eu fiz alguma coisa pra você? Eu sou um... Acho que eu sou uma excelente esposa pra você. Não, você concordo. Você é uma excelente esposa. Mas tem coisas que não tá legal. Então, temos que definir isso. Mas a gente pode resolver? Tá difícil de resolver isso. Então, resolvi, resolvi. Tem uma decisão aqui na rede nacional pra deixar as coisas bem claras, entendeu? Não tô gostando. Bom, se você gostar ou não, aí já é um outro critério, entendeu? Mas essa decisão, se tá tomada, ninguém vai tirar isso na cabeça. Mas você sabe que eu te amo. Isso eu sei. A gente tem uma diferença de idade de quanto tempo? Você tem 36 anos. 36 anos. Você tem 50. São 14 anos. Isso. 14 anos de diferença. Vocês se conheceram há 10 anos atrás. Isso, na balada. Então, há 10 anos atrás, você tinha 26 anos, né? Isso. E ela 40. Isso. Muito bem. Eu acho louvável, porque da mesma forma que um homem mais velho pode ter uma mulher mais nova, porque não uma mulher mais velha não ter um homem mais novo ao seu lado. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Preconceito, pra mim, não curto preconceito. Preconceito é uma roubada. Preconceito não é bom pra ninguém. Só vai te trazer problema. Então, é o seguinte. Aí, vocês se conheceram e começaram a namorar. Há quanto tempo você vem guardando esse segredo pra revelar pra ela? Dois meses. Dois meses? Isso. E você nunca percebeu? Não. Você nunca? Não. Porque vocês são marido e mulher? Sim. Vocês moram na mesma casa? Sim. Você nunca percebeu o problema dele? Não, a gente canta junto, tudo. Bom, tudo bem. Vocês podem cantar junto, que aí tudo bem. Canta, cantar. Ele tá sempre junto ali. Sim. E nunca percebeu? Pior ainda. Não. Você dorme na mesma cama com ele? Sim. Você vai na mesma cozinha que ele? Sim. Você vai na mesma sala que ele? Sim. Eu que preparo tudo pra ele. Então, porque nunca percebeu. Modelito de se vestir, tudo. Você nunca... Até o jeito de se vestir? Sim. Você nunca percebeu nada do teu marido? Não. Ah, não pode ser. É inacreditável. O segredo que ele vai revelar pra você, vai deixar... Ó, tô dizendo. O segredo que o Nélio vai revelar pra Sueli, vai deixar a Sueli arrasada. Não tem como. Tô dizendo, não tem como. Vai deixar arrasada. Você vai ficar arrasada. Tô te preparando. Tô ficando preocupada. Preocupada? Seriamente. Então, tu vai ver se a bomba é grande. Posso se preparar. Vem para o coração que vai ser pesado. O que vocês estão aprontando? Não, não aprontam nada. Você vai ver agora, quer ver? Vamos chamar aqui. Ele vai revelar agora também. Nós vamos revelar uma atrás da outra. Vamos receber essa esposa que tem... Olha, o contrário. A esposa tem um segredo pro marido. Olha como a coisa tá bom o negócio. Tá quente aqui hoje. Vamos receber a Juliana. Pode entrar, Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom dia. Muito prazer em conhecê-la. Por favor, sente aqui, Juliana. Sente aqui. Juliana, é verdade que você vai revelar pro seu marido? É verdade. Você tá segura disso? Tô. Eu posso chamar o Felipe? Pode. Felipe, pode entrar, Felipe. Pode entrar. Bom dia, Felipe. Muito prazer em conhecê-lo. Felipe, senta aqui. Aqui agora nós temos ao contrário. Uma mulher que quer revelar o segredo pro marido. Ela trouxe você aqui com outro objetivo. Você jamais poderia imaginar que é um segredo. Uma coisa que garanto. Coisa boa não é. Coisa boa não é. Tá aqui sendo girando. Você não pediu pro teu marido pra vir ao programa que você queria revelar o segredo? Pode conversar com teu marido. É porque ele é muito machista. Aí eu não... Mas só que eu não tenho coragem de falar pra ele. Não tinha coragem de falar pra ele. Porque eu tenho medo da reação dele. Reação do quê? Que você faz de tudo lá no meio dos outros lá. Faz dança lá na festa do Dubai lá. E você diz, você acha que eu quero você lá no meio dos aqueles povos lá. Não, mas não é assim. A gente não tá... Não é assim. Estão casados há quanto tempo? Dois anos. Dois anos eles estão casados? Tem filhos? Dois anos. Temos um filho. Menino ou menina? Uma menina. Uma menina? Uma menina. Qual é a idade da menina? Quatro meses. Quatro meses? Quatro meses. E você não tem ideia do que tua mulher vai dizer pra ti? É terrível. Pra um homem é terrível. Pra ele é? Não, pra qualquer homem. Ele não vai gostar. Pra qualquer homem. Ele não vai gostar. Eu vou falar pra ele. Mas é verdade. Se fosse qualquer homem que estivesse no lugar dele, também não gostaria não. Não vai gostar. Não é? Oh! Mas não ia gostar mesmo. Você tá ciente do que você vai falar pra ele? Tô. Você tá... Foi difícil. Foi difícil pra mim. Mas... Vocês estão casados há dois anos? Dois anos. Por que você não olha nos olhos do seu marido? Por que você abaixa a cabeça pra falar com ele? Você tem medo dele? Tenho. Tem medo dele? Tenho medo dele. A reação dele, né? Eu não sei como que vai ser. Você não imagina o que ela vai falar? Não, eu não imagino. É terrível. Então, pode revelar pra ele agora. Pode revelar pra ele agora. Qual é o segredo? Pode revelar. Pode dizer. Ele não vai gostar. Bom, isso com certeza. Isso eu já sei. A não ser que ele seja totalmente diferente do que eu imagino. Pode revelar o segredo pro teu marido. Pode revelar. O segredo é que eu vou embora de casa. É isso que você quer? É isso que você escolheu, né? Não era isso que eu queria, mas foi isso que você fez. Ah, então tudo isso. Você fez isso aqui, tudo na frente das campas, pra falar isso aí. Pra falar isso aí. Por que você quer sair de casa? Por que você quer sair de casa? Eu quero sair de casa porque ele me prende muito, ele não deixa eu fazer nada. Você não tem outro, não? Não, não tem outro. Eu gosto dele, eu gosto dele demais, mas só que do jeito que a gente tá vivendo, não dá pra viver mais. Não dá. Isso não é vida. Isso não é vida. Você quer sair de casa? Eu quero ir embora e eu vou embora. Você acha que não, ela não vai sair. Tem muito que viver ainda com a nossa filha, ainda, ser feliz e estar junto ainda. É isso mesmo. Não dá certo mais. Não tem acordo? Não tem, ele não deixa eu viver. Tá bom. Ele não deixa eu viver. É isso que você deseja? É isso. Você luta por isso, porque parece que ele não vai aceitar muito, não. Pode ir por ali. Você vai aludar pela tua mulher agora. É o segredo que ela tinha. Por ali, meu amigo, por ali. É isso mesmo.